Música Sônia Araújo fez uma publicação na sua conta de Instagram, onde mostrou seu lado mais divertido. Trata-se de várias imagens, nas quais a apresentadora aparece nos estúdios do programa Praça da Alegria. Isso é só uma sequência de fotos de macaquices, que tirei hoje no intervalo da Praça da Alegria. É a minha versão de Karate Kid. Não sei por que hoje deu-me para voltar à infância. Pra mim foi divertido, afirmou na legenda da publicação, pedindo aos seus seguidores para continuarem a sorrir. O número de casos confirmados com o coronavírus continua a aumentar em Portugal. Como tal, estão a ser tomadas diversas medidas de prevenção. Nos canais de televisão, por exemplo, o público deixou de existir. Decisão que foi comentada por Sônia Araújo, apresentadora. Essa quarta-feira, dia 10, a anfitriã fez uma publicação na sua conta de Instagram, a comentar precisamente esta decisão. Esta podia ser uma fotografia perfeitamente normal, mas para começar, devem reparar que temos a partir de hoje o estúdio vazio de público. Cumprindo assim, uma norma consertada entre todos os canais de televisão, como medida de prevenção. Começou por comentar. Claro que fazem muita falta. Um programa como este vive da alegria e presença e do afeto de quem nos vê. Mas este coronavírus assim nos obriga. Estamos atentos e informados. Cabe-nos a todos ter uma atitude sensata e acatar todas as diretrizes para conter esta pandemia. Disse. Tchau. 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 Tchau.